Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo na Pai de Deus por aqui, tudo certinho na Pai de Nosso Senhor Mais um dia que o Senhor nos deu hoje, dia 17 do mês de fevereiro de 2023, véspera de carnaval para quem gosta Bom carnaval para vocês, eu que não gosto vou ficar retirado na minha casa, cuidando da minha família, Deus abençoe Vamos lá, vamos apresentar uma maquininha que chegou nova aqui, Mercedes-Benz Atron 1635, olha o naipe da maquininha 2014-14, esse caminhão nós fizemos a pintura do para-choque e um retoque que tinha para fazer nesse para-lama ali Tudo certinho, caminhão íntegro original, tudo selado, tudo original, tudo certinho Vamos lá, dois pneus dianteiro Godier, novos, sistema de arla funcionando perfeitamente, estepe do caminhão, olha só Recapadinho, mas sem uso, os quatro pneus da tração, borrachudo, sem recape, ele tem redução nos cubos, porém rodoviário, tá? Os quatro do truque, são quatro pneus sem recape Foi feita a pintura de rodas, pintura de chassi, hoje está um dia chuvoso no Curitiba, dá para você perceber aí que está chovendo Olha, top, top, top Esse caminhão originalmente saiu toco de fábrica e foi trocado na sequência Os paralaminhas, tudo certinho, bem carnudo de pneu, é top Tancão, tudo certinho, catalisador, tudo no lugar Como eu disse, um caminhão todo saladinho Olha lá, o selinho lá Todos os selos de originalidade na porta Caminhão original por dentro Os dois bancos e a cama pequena Esse caminhão está equipado com um rastreador Se o cliente quiser continuar pagando o rastreador, é só transferir Tá? É um rastreador aí que já veio no caminhão Caso não queira, a gente manda retirar, tá? Esse Atron aqui, esse 35-14 Está disponível aqui na nossa loja por 250 mil reais, tá? Se você gostou da maquininha, pode nos adicionar no WhatsApp ali O 419-9167-2657 O pessoal havia me questionando Pô, por que não faz o vídeo do 35, faz o vídeo Ela acabou de ficar pronta, nos últimos detalhes, tá? Tem antena de PX, ó Tudo certinho É coisa fina Quem gosta de uma máquina bonita, tá aí, ó Quer puxar uma caçambinha Puxar um EDS Caminhãozinho bem bom, econômico O pessoal fala muito bem desse caminhão aí E a cor, excepcional, né? Lembrando que esse caminhão já está com 2023 na mão Documentação toda em ordem Em nome da loja, tudo Não tem rolo nenhum Gostou, pagou, levou Vai pagar IPVA só A partir do ano que vem Beleza, pessoal? Vou mostrar desse lado aqui Não mostrei, né? Você que está assistindo esse vídeo aí E quiser dar uma moralzinha pro Ricardo aí Se inscreva no canal Olha aí, ó Olha o painel da bichinha Tudo no lugar certinho Tá aí, ó Quilometragem 700 mil Sonzinho ali Tudo certinho Tá bom? Íntegra Como são os nossos caminhões Tá bom? Você que está assistindo aí Precisa dar uma moralzinha pro Ricardo aí Se inscreva no canal Fica à vontade Seja bem-vindo à nossa comunidade Aqui nós postamos sempre as máquinas Que estão disponíveis à venda Alguns já estão vendidos Mas a gente posta pra Pessoal ver a qualidade do nosso trabalho E essa é mais uma Que não vai deixar a desejar Top demais Top demais Beleza? Nosso Instagram Nosso Facebook Nosso TikTok Tudo Ricardo Caminhões CWB Ou Ricardo Caminhões Curitiba Você pode seguir lá também Meu WhatsApp já falei Mas vou falar Repetir de novo 419 91672657 E a chuva tá apertando Eita! E essa maquininha tá disponível 250 Cruzeiro Beleza? Um grande abraço a todos Que Deus abençoe Nunca se esqueça Toda realidade um dia foi sonhada Esse é o lema que eu tenho Levo pra minha vida E eu tenho certeza que quem É o nosso Seguidor aí Tem o mesmo lema na sua cabeça Toda realidade um dia foi sonhada Deus abençoe tudo Todos Tudo Posso naquele que me fortalece Sempre Tudo de bom pra todo mundo Tudo de bom pra todo mundo Tudo de bom pra todo mundo Obrigado.